Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês e eu estou muito feliz porque eu vejo muitas pessoas me escrevendo, perguntando sobre investimentos, falando que já estão investindo, falando que estão começando a investir e isso me deixa muito feliz, muito feliz e orgulhosa de vocês. Gente, eu vim aqui contar uma historinha pra vocês rápida, que me veio agora na cabeça, pra vocês refletirem um pouquinho como a gente às vezes tem uma visão errada das coisas. Eu tenho uma amiga que é uma das minhas melhores amigas, eu vou citar o nome dela porque ela é maravilhosa e ela não vai ligar. O nome dela é Sônia. A gente saiu esse final de semana pra jantar, né? A gente começou a conversar sobre dinheiro e eu achei muito bacana dela porque ela falou, poxa cá, eu sei que você entende muito, que você gosta de falar sobre isso, então eu queria te pedir algumas dicas. E aí ela começou a mostrar a carteira dela, o dinheiro que ela estava investindo, começando a investir, o quanto estava multiplicando, a gente juntas, né? Foi falando o que era melhor, expliquei algumas coisas pra ela e ela falou assim, poxa, eu só coloco meu dinheiro aqui porque eu sou conservadora, eu tenho medo, eu não vou mudar, eu acho que, poxa, o que eu coloco é pouco. Conversando com ela, eu falei, por que você não começa devagarinho a conhecer um pouco o mundo das ações? Não precisa ser com dinheiro enorme igual você tá imaginando. Porque quando a pessoa fala ações, o que a pessoa imagina? Que você tem que ter 15, 30, 40, 50 mil reais pra colocar numa ação. E aí eu comecei a mostrar pra ela, pra falar, não, Sônia, tem ações hoje, tem cotas, por 30, 50, 100 reais. Então ela começou a falar, poxa, será que eu devo tentar arriscar, colocar? E aquele medo que todo mundo se pergunta, poxa, será que eu faço? E aí, Sô, faz o seguinte, coloca um pouco pra você sentir como é que funciona o mercado. Não coloca todo o seu salário, coloca uma parte. A bolsa tá num bom momento, tá na hora de diversificar, tá na hora da gente ver o seu dinheiro render mais. E quando eu olhei o investimento que ela tinha ali, eu falei, poxa, Sô, tá baixo, dá pra melhorar, vamos tentar melhorar. O que eu quis contar nessa história, você que tá assistindo esse vídeo? Que muitas vezes você pensa que é impossível entrar no mundo aí da bolsa de valores com um valor mais baixo, com um valor que você tem, que sobra, às vezes, 100, 200 reais. E não é verdade. Isso é um grande mito. Ainda são poucos brasileiros, mas a gente tem uma expectativa, pelo menos eu espero assim, que muitas pessoas vão conhecer e vão entrar no mundo da bolsa de valores. Mas antes, eu vou pedir o seu like no vídeo. Por que eu vou pedir o like deles, Catochi? Pra ajudar a gente. Pra ajudar o nosso canal a continuar, né Catochinho? A gente tá tão animado aqui, eu suando, toda hora eu venho pingando pra fazer o vídeo. Dá o seu like, ativa o sininho pra você ver os novos vídeos que a gente vai falar, vai ter muito conteúdo. E se inscreve no canal, certo? E agora vamos para o tema. Cinco dicas pra você que quer, que fala, Carol, eu vou ir pra bolsa de valores, eu vou sim começar, eu vou acreditar, eu vou estudar e vou entrar nesse mundo. E fica até o final do vídeo, porque a quarta dica que eu vou te dar é muito bacana. Principalmente pra você que fala, ah, eu não tenho tempo, tô na correria trabalhando. Tá bom? Então fica até o final do vídeo. Primeira dica, pessoal, estude o mercado e as empresas que você pretende investir. Por exemplo, eu, Carol, todo dia de manhã, eu vou deixar até aqui, tá Catochi? Meu menino de ouro vai deixar aqui pra vocês. Eu vejo lá o Instagram do InfoMoney, Money Times, o jornal Valor Econômico, que tem um valor acessível, pra entender como que tá a economia, pra entender como que tá a economia não só do Brasil, como de outros países, e pra saber como andam as empresas. Se você for sócio de alguém, você precisa conhecer essa pessoa, certo? Pra você ser sócio de uma empresa, na Bolsa, você também precisa conhecer essa empresa. Segunda dica, gente, eu sempre falo isso, começa devagar, começa conhecendo, tá? E qual é a melhor maneira de você conhecer a Bolsa, de você investir? Investe naquelas ações, naquelas empresas que já estão mais seguras, que já estão mais consolidadas na Bolsa. Esses nomes grandes que vocês escutam por aí. Por quê? A chance de você errar é muito menor. Então vai devagar, vai conhecendo, vai estudando pra você aplicar certo o seu dinheiro. Terceira dica, pessoal, e muito importante, o conhecimento. Toda vez que você quer alguma coisa, por exemplo, a graduação, você precisa estudar. E a Bolsa de Valores não é diferente. A gente tem hoje livros, que são aí livros muito bacanas, que falam sobre começar na Bolsa, pra quem já está na Bolsa. A gente tem cursos online, a gente tem informações no Instagram, pessoas que falam sobre isso. Então, lembra, conhecimento. A grande chave, e que eu vejo muita gente errar, é porque a pessoa não conhece, ela não estuda. Então vai lá e estuda como funciona a Bolsa de Valores, tá bom? Quarta dica que eu acho super importante, gente. Olha só, eu compro ações, meu irmão compra ações e algumas pessoas estão começando a comprar ações. E outras já compram. Eu gosto muito da Levante Investimentos. Só pra vocês entenderem o porquê que eu tô falando da Levante. Existem muitas pessoas que não têm tempo, que estão na correria, que elas querem saber um pouco mais de ações, mas às vezes elas não têm tempo, trabalho, enfim. O que a Levante faz? Ela faz relatórios, que eu, por exemplo, leio todos os dias, o meu irmão também, que já compra mais ações. Eles têm relatórios falando de ações específicas, quanto que custa a ação, até quanto ela pode custar. Exemplo, você vai comprar uma ação de uma empresa X. Eles fazem um relatório, eles mastigam o material pra você de quanto custa aquela ação e até quanto você pode pagar. Ou seja, se a ação começou custando, exemplo, R$30 e tá lá o preço alto, ou seja, o preço máximo, R$70, você não vai pagar R$75 naquela ação. E eles sabem disso, por quê? Porque eles têm todo um time de economistas, especialistas, que estão lá o dia inteiro fazendo só isso, fazendo esses relatórios, pra entregar pra vocês informações, informações seguras, informações que eles estudam, a economia do Brasil, a economia de outros países e as ações, pra vocês terem mais segurança. Isso é um ponto chave. Então, eu, Carol, adoro ver os relatórios da Levante. E, meu irmão, você comprou qual a empresa que você falou que você comprou a ação? Eu comprei uma construtora, a Iven. A Iven. Eu comprei por indicação do Eduardo Guimarães e ganhei cerca de 35% num espaço de 3 meses. Olha só, ele comprou, ganhou num espaço de 3 meses, comprou a Iven, que é uma... Iven? Iven não é uma construtora. Iven? Iven. Olha que nome chique. Iven, que é uma construtora por indicação do Eduardo Guimarães, que é nosso amigo. Um beijo. Edu, um beijo, pessoal da Levante. Vendeu quando o Eduardo avisou, porque eles mandam no e-mail também quando vocês devem vender. E o André vendeu e ganhou quanto nessa brincadeira em 3 meses? 35%. 35%. Tá bom, pessoal? Quinta dica. É normal que a bolsa de valores oscile pra cima ou pra baixo, tá? Às vezes a gente vê lá, a bolsa subiu, escuta. A bolsa desceu. Não se desesperem, tá? Ações, quando você compra ações, muitas vezes é pra longo prazo, que na minha opinião é o melhor investimento a longo prazo hoje. E tem pessoas como o meu irmão, que já tem uma experiência, que às vezes eles vendem aí, compram e vendem num determinado período mais curto. Não vendam no desespero, tá? Subiu, desceu. Entenda o que tá acontecendo. Entenda se é a hora certa. Porque o desespero e a falta de equilíbrio emocional podem fazer você perder dinheiro. Então, cuidado. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês deem um like pra que a gente continue com esse canal pra vocês. A gente faz com muito carinho, muito respeito por vocês. Isso aqui é pra vocês. Pra vocês terem mais educação financeira, pra vocês terem mais coragem, pra vocês não terem medo de ver o dinheiro de vocês crescendo. Tá bom, gente? Vou deixar aqui no link um e-book gratuito que a Levante dá pra vocês, que é sobre como começar a investir em ações, que eu acho super legal. É gratuito, ó. Pra você conhecer mais a Levante, vou deixar o arroba também. E eu espero que vocês investam cada vez mais com mais inteligência e dinheiro de vocês. Tá bom, gente? Um super beijo de luz e eu vejo vocês no próximo vídeo.